Hora da notícia! A famosa atriz Demethe Osdemir está pronta para a mudança. Em sua entrevista para a edição de maio da revista Marie Claire, Demethe Osdemir falou sobre esse processo. Estou pronta para a mudança. E uma boa maneira de começar essa mudança, de forma sutil, nós vimos com sua mudança no perfil do seu Instagram. Em seu feed, ela compartilhou essa sequência de quatro fotos da última sessão que ela fez para Marie Claire. Mais cedo, Demethe Osdemir comemorou o aniversário do seu pequeno parceiro Inhadim Farah, Rastin, que foi o seu filho na ficção. Demethe escreveu assim, Feliz aniversário, menino lindo! Feliz por ter você, meu talento! E aqui uma foto dela ao lado da diretora editorial da Marie Claire, onde ela diz assim, Amo muito! Ainda bem que estou feliz, coração vermelho! Na sequência, ela publicou essa linda foto editorial da Marie Claire, com a seguinte frase, Sonhe! Faça tudo o que puder pela profissão que você ama! Trabalhe duro! Não pense que a vida dos outros é tão colorida e fácil, como você vê nas redes sociais! E aqui temos mais uma foto em preto e branco da atriz turca, que ela postou em seus stories. Demethe que escolheu essa fotinho para sua nova capa do Instagram. E a série Adin Farah, estrelada por Demethe Özdemir e Eguinha Kiorek, tornou-se a série mais assistida do canal, aqui um canal espanhol, com 177 mil espectadores. Demethe também foi destaque na revista turca, Soká, que diz, Novos projetos estão a caminho de Demethe Özdemir. Ela está em busca do papel, que vai roubar seu coração. Demethe Özdemir, cujos novos projetos são aguardados com grande expectativa, continua a decorar capas de revistas. A atriz, que conversou com a Ellie Itália em abril, após a publicação da revista High Celeb na Índia em março, fez uma pausa na agenda de trabalho e, dessa vez, apareceu na frente das câmeras, para a revista Marie Claire. Que tipo de personagem ela quer? Há projetos de filmes e séries de TV que estou lendo. Procuro aquele papel que vai roubar meu coração novamente. O que presta atenção é escolher personagens com dinâmicas internas diferentes, mesmo que suas motivações sejam semelhantes. E não semelhantes, diz a atriz turca. Alguns pontos eu já tinha trazido para vocês no vídeo anterior. O que difere é que essa matéria deu ênfase das últimas capas que Demethe Özdemir fez nos últimos meses, que também foram destaque. Principalmente por se tratar de capas de revistas famosíssimas internacionalmente. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês as últimas notícias da atriz turca Demethe Özdemir. Espero que tenham gostado, deixe aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve, com novas notícias e novidades. Fui!